Eu estou cheia Chegando agora, aqui me sinto feliz Venho de terras distantes, lá do sul do meu país Onde deixei meu gaúcho, sou quem tenho adoração Que está longe dos meus olhos, mas junto ao meu coração Sou gaúcha de pelotas, como fui bem recebida Quero cantar os meus versos, a minha terra querida Onde as noites são mais belas e o céu é mais azul E as flores têm mais perfumes Dos verdes, campos do sul Estou bastante encantada Com tudo que vejo aqui, porém do meu rio grande Ora nem o mais esqueci Me lembro daquelas noites e das festas dos galpão Que saudade estou sentindo do amargo chimarrão Vai aqui nesta galapa, minha mensagem de amor A minha terra querida, quem amo com fervor Perrevera, carruxada e a terra onde me criei E ao meu rio grande querido Muito breve eu voltarei E ao meu rio grande querido E ao meu rio grande querido E ao meu rio grande querido Perrevera, carruxada e a terra arruxada Perrevera Perrevera, carruxada e a terra arruxada